Fala galera, Esquilo aqui, bem vindos de volta ao Detonado de Dark Souls 2. Agora com as tão esperadas DLCs do jogo, nós vamos seguir a ordem que elas foram lançadas, ou seja, a primeira coroa do Rei Fundado, em seguida a coroa do Antigo Rei de Ferro e por último a coroa do Rei de Marfim. Nesse detonado a gente vai estar usando a nossa build 155, Quality Dark, e eu vou estar pegando todos os itens e mostrando a maneira mais fácil de passar pelos inimigos desafiadores das DLCs, que sem dúvida são as partes mais legais do Dark Souls 2. Espero que vocês curtam o vídeo, se gostou deixa o like e não esquece de se inscrever no canal. Valeu! Fala galera, bem vindos a mais um episódio do nosso Detonado das DLCs de Dark Souls 2. Dessa vez vamos fazer Eleonois descongelada, depois de derrotar a Ava, o primeiro chefe da DLC, e assim falando com a Alcana, onde ela vai descongelar a cidade, pra gente poder então explorar todas as áreas e liberar mais três cavaleiros que vão nos ajudar aqui na luta contra o Rei de Marfim. Você pode ver que eu tô reequipando meus itens aqui, a gente vai manter a Murakumo e o nosso escudo pequeno pra Parry, e eu vou equipar no lugar do meu anel de lâminas, e a gente vai botar de novo o anel de serpente dourada mais um, que vai aumentar o nosso drop rate, porque eu ainda não consegui a minha rapeira de gelo, e a gente vai querer essa arma antes de terminar o Detonado. Logo saindo da Catedral, a gente vai encontrar aquele mesmo baú que tava congelado, e vamos abrir pra pegar o escudo vaso. Esse escudo é um escudo especial do Dark Souls 2, porque ele dá vários pontos de bônus, incluindo quatro pontos de destreza e quatro de força. Com esse escudo a gente vai então poder usar as armas que exigem quarenta de força, como a espada do Cavaleiro da Fumaça, grande, e a espada esplêndida da Kripta, que a gente consegue pegar com a alma do apodrecido New Game+. A gente vai ter que usar o escudo, mais a coroa do Reafundado, que dá um ponto de força, e o anel de força que dá cinco, assim chegando a quarenta de força e usando aquelas armas em uma mão só, assim tendo todo o moveset delas. Vamos nos teleportar para a primeira fogueira da DLC novamente, eu vou reequipar anseio depois de ter usado o buff de arma negra no chefe, e a gente vai então entrar novamente em Lois, e já dá pra reparar que não tem mais a nevasca aqui na cidade, a gente vai conseguir enxergar todos os prédios ali na frente, e vai ser bem mais tranquilo de navegar. Além da nevasca, vários pontos onde tinha neve congelada e neve acumulada vão estar descongelados, e a gente vai poder acessar todos os pontos da DLC. Antes de enferrar os inimigos eu vou quebrar uma moeda enferrujada para conseguir aumentar o drop rate, e aqui a gente já mata o primeiro inimigo com backstab, já que ele pulou a gente aproveita para ir para as costas deles. O segundo vai vir com a lança, eu defendi o primeiro ataque e só espalmei a Murakumo, porque esses inimigos não tem muito equilíbrio, a gente pode aproveitar isso e dar repetidos ataques para conseguir derrotar eles. Já matamos o terceiro com parry, e eu pego aqui no canchinho um itemzinho, um item de cura, já descendo as escadas para encontrar o próximo inimigo aqui à direita. Ele vai correr, então eu simplesmente uso o moveset da Murakumo, que é bem amplo para conseguir acertar ele, e aqui na porta à direita nós vamos encontrar um baú com uma magia, que vai servir para a platina se você estiver jogando na versão escola, e uma escada que estaria invisível se a gente não tivesse o olho da sacerdotisa. Aqui em cima a gente vai pegar um set, o set da guarda do norte, esse set é muito bom, um set leve, com uma defesa mágica boa, e cada peça dele dá um pouquinho a mais de duração nos buffs que a gente usa, então é bem legal de usar ele. Essa área não estaria acessível na primeira vez que a gente passou aqui, por isso que eu nem tentei entrar, porque aqui onde eu estou mostrando teria um elevador que a gente acionou quando passou na DLC, antes de pegar o olho da sacerdotisa, e esse elevador bloqueava o caminho, por isso que eu acionei aquele switch lá, antes da gente passar pela DLC. Aqui então eu matei mais um inimigo com lança, e a gente então vai matar a primeira retentora aqui, essas retentoras tem que ser mortas agora, porque se você passar por elas e não matar, elas vão vir atrás de você e dar um backstab, então toma cuidado e mata todos que você vir. Já vamos matar mais um inimigo logo depois do corredor aqui, e aqui na parte da escada eu vou pular para matar os cachorros antes que eles me vejam, assim a gente consegue ganhar um pouco de tempo, e não passa tanto trabalho, já que tem três cachorros. Se você quiser garantir mais ainda, pode usar uma peça com equilíbrio, porque os cachorros costumam te interromper bem facilmente. Pegamos uma lança opada aqui da DLC também, aqui nesse canto, e aqui a gente vai pular na parte de baixo da escada para conseguir mais algumas tochas aqui nesse corpo embaixo da escada. Logo em seguida a gente segue pelo caminho de neve, e nas duas laterais vão ter, teria gelo na primeira vez que nós passamos aqui, agora tem uma retentora aqui no canto, que a gente vai matar para não nos dar um backstab, e no outro lado alguns itens, só que nesse ponto eu fui invadido pelo Esquecido, e a gente vai ter que lidar com ele aqui na DLC. Ele vai vir correndo, eu já dou um parry nele, porque ataques de corrida são mais fáceis de dar parry, você pode ver que eu tirei 1700 de dano e não tirou nem um terço da vida dele. O Forlom aqui, o Esquecido tem uns 5000 de HP, então toma bastante cuidado porque ele também causa muito dano. Aqui eu errei o parry, ele deveu um combo dele, foi mais da metade do meu HP. Logo em seguida ele deu mais um ataque de corrida, eu aproveito para dar mais um parry, mas nesse ponto eu já desisti do parry e resolvi ir com o ataque de duas mãos da Murakumo, porque ele vai ser jogado para trás e facilita um pouco. Só toma cuidado porque se ele estiver defendendo, ele provavelmente vai desviar e vai te contra-atacar, então só ataca ele quando você tiver certeza que vai acertar, assim a gente mata ele com o nosso ataque em duas mãos da Murakumo, e mais uma vez o Esquecido se foi. Vamos pegar os três itenzinhos aqui, incluindo o cajado da Retentor aqui no canto, que é um cajado muito bom se você não tiver upando o cajado, ele tem um dano base muito alto, mas é bem lento. Ele não é um dos cajados melhores do jogo, mas sem contar cajados upados, ele é um cajado até bem forte. Logo em seguida a gente matou mais uma Retentor aqui no canto, pegou mais uma vez a adaga que ela dropa, essa adaga é muito boa porque tem dano mágico já incluído nela, é uma das adagas que dão mais dano aqui no Dark Souls 2, e aqui eu vou largar a Anseio para lidar com os dois primeiros inimigos, se você passar bem à esquerda como eu estou fazendo, só os dois inimigos aqui da esquerda vão te ver. Esses inimigos com Rapeira do Gelo, quando eles têm o Cristal nas costas, você não consegue dar backstab, então eu nem estou tentando ir para as costas dele, só matei ele com a Murakumo mesmo, você também pode tentar dar perna. Logo em seguida vem uma Retentor aqui, eu estou usando Anseio para distrair os dois inimigos que estão ali, só toma cuidado para não ficar na frente do Anseio, porque se você ficar na frente do Anseio, os inimigos vão te atacar porque eles estão atacando o Anseio, então não faça que nem eu fiz aqui, e fica afastado da magia para não levar dano. Lidamos com todos os inimigos aqui, eu vou pegar os pós de reparação aqui antes de partir para a próxima área, e já recuperar meu HP, porque logo que a gente passar por esse túnel, eu vou vir mais um inimigo da esquerda aqui, eu vou então largar o Anseio para distrair ele, e distrair os dois inimigos que estão largando a magia com os Rapeiras do Gelo. Esse inimigo da lança acabou me acertando por sorte, e eu acabei indo para as costas ele levando mais um golpe, mas a gente conseguiu matar ele com um ataque forte da Murakumo, e aproveitou que o outro inimigo com a Rapeira do Gelo veio perto, e já conseguiu dar conta do segundo inimigo também. Nessa pequena alcova nós pegamos mais uns bálsamos, e vamos voltar lá para a rua, onde vai ter um inimigo largando magias com a Rapeira do Gelo, então toma cuidado aqui. Tem uma Retentora sentada aqui, provavelmente ela não ia nos incomodar, mas eu vou aproveitar e matar ela para não ter perigo mais adiante. Voltamos então para a escada, essa área à frente aqui nós vamos explorar mais adiante, por enquanto a gente vai fazer toda a área até a segunda fogueira, mas a seguir nós vamos ter que passar por aquela Retentora, e descer um elevador para acessar uma das áreas finais da DLC. Aqui então como eu acabei usando a escada e o outro inimigo me viu, eu tive que usar um C.I. para distrair eles, você só toma cuidado porque aqui nessa área tem mais uma Retentora que pode vir nas suas costas, então assim que eu matar o inimigo eu já vou olhar para trás para ver se ela vinha vindo, provavelmente por causa de anseio ela acabou não vindo aqui para baixo e ficou presa ali em cima, como eu não tenho como lidar com ela ali em cima, eu só deixei ela passar por ali, depois a gente vai cair ali naquela área pelo outro lado, e vai matar ela mais adiante aqui no detonado. Vamos seguir pela escadinha, e aqui nessa sala onde tem três inimigos e um cachorro, eu vou passar bem à direita porque eles não vão me ver, e acessar a porta que vai me dar acesso àquela área onde estava a Retentora. Aqui eu paro bem nessa área aqui onde vai cair uma Retentora aqui de cima, e a gente aproveita para matar ela antes que ela tente nos atacar. Logo em seguida na escada tem um inimigo com uma lança, então eu vou atrair ele aqui para baixo, aqui você pode ver que as magias deles atravessam paredes, então toma bastante cuidado quando você acha que está seguro na DLC aqui, você acaba levando dano através das paredes. E aqui eu vou, então já que não dá para dar backstab, eu aproveitei e dei um pair nele. Se você quiser pode só espamar a Murakumo enquanto ele não estiver com escudo, que também é bem tranquilo de matar ele. Nessa salinha tem mais uma Retentora sentada, eu vou matar ela antes de subir na última escada porque senão ela vem atrás. Errei alguns golpes porque não dá para usar a mira aqui, mas no geral ela foi bem simples de matar também. Logo em seguida tem um golem aqui em cima, esses golems aqui eles têm ataques com as duas mãos, eles formam armas de gelo. Se ele fizer ataque com a mão direita, como ele fez agora, a gente consegue dar parry, se ele fizer com a mão esquerda não dá para dar parry, então eu nem tentei ele no primeiro ataque, ele me deu que ele estava formando uma lança. Mas a gente conseguiu matar ele facilmente. Nos três baús tem um recipiente de almas, uma lâmina gêmea de feiticeiro, que é uma arma que funciona praticamente como a Blue Flame, como a chama azul que a gente estava usando, ela pode ser bufada e pode ser usada para castar magias também. E no último baú, uma bênção divina. Aqui a gente pode cair no final da área, onde a gente vai então encontrar aquela área onde estava aquela Retentora, pegando dois itens aqui no canto, uns amuletos de monastério, e após matar a Retentora, a gente vai pegar então o anel de controle de escuridão aqui nesse corpo, que vai aumentar o dano dos nossos sortilégios. Quando você quiser usar os sortilégios, é bem útil você usar ele, porque vai maximizar o nosso dano. Voltamos àquela primeira área que nós subimos a escada, e agora sim vamos fazer a área com os três inimigos e o cachorro. Como tem três inimigos aqui, eu vou largar anseio, e o primeiro inimigo que eu vou lhe dar aqui é o cachorro, porque ele não é atraído por anseio. Enquanto isso, os três inimigos estão distraídos, eu vou chegar perto dele e usar o ataque da Murakumo para tentar acertar mais de um ao mesmo tempo e conseguir lidar com eles bem rapidamente. Acabei levando o dano de um dos lanceiros, mas conseguimos matar os três bem rapidamente, e vamos seguir para a próxima área através dessa porta. Aqui a gente vai encontrar mais dois inimigos de cristal e três Retentoras. Eu vou ficar nesse cantinho para atrair o primeiro lanceiro aqui, porque senão vai encher de inimigo aqui e vai ser bem complicado a gente lidar com todo mundo. Acertei um parry no segundo ataque do lanceiro, então a gente dá mais uma vez o crítico e mata em hit kill. E quando você passar aqui, vai vir as três Retentoras que estão ali no centro para te atacar. Você pode usar anseio aqui para ter mais facilidade, já que elas podem causar um dano considerável se te combar, mas como a Murakumo tem uma área boa de ataque, eu acabei usando ela em uma mão para poder atacar mais de um inimigo ao mesmo tempo e matar elas facilmente. Logo em seguida a gente vai passar para o último inimigo com o rapeiro do gelo aqui para conseguir acertar um parry nele, depois de levar um golpe para variar, e matar o último dos soldados de gelo que estão nessa área. Agora a gente pode ir para a frente ou à esquerda. Eu vou primeiro para a esquerda, onde eu vou matar o Halo com uma tocha aqui e vou destruir as caixas para descer na próxima área, onde a gente vai ter que usar uma erva do amanhecer para recuperar as nossas magias, já que eu não tenho mais nenhum anseio. E aqui eu vou usar anseio porque a área é bem estreita e é fácil da gente cair se a gente rolar. Então eu prefiro usar anseio para conseguir distrair o inimigo e não precisar desviar muito dele. São dois golems aqui. A gente vai matar ele com hitkill. Se eu tivesse trocado meu anel para botar o anel de lâminas, eu teria dado hitkill no backstab nele, mas como eu acabei deixando o anel de flim, a gente acabou não dando hitkill. O anel de lâminas afeta crítico e o anel de flim não. Eu já tinha comentado isso quando a gente pegou o anel de flim. O segundo golem está descansando aqui. A gente acerta ele antes dele se levantar. E aqui no fundo a gente pega o elmo do sino antigo, que é um elmo que é literalmente um sino que você põe na cabeça do seu personagem e ele vai negar o dano de headshot. Quando você leva a flechada na sua cabeça, que o seu personagem fica estunado por alguns segundos, esse elmo vai negar esse stun e você não vai ficar imóvel quando levar a flechada. Agora então a gente vai para essa área na frente, aqui onde vai encontrar quatro lugares para usar tochas aqui. E se você tivesse tentado acender uma tocha aqui quando a nevasca estivesse aqui, ativa ainda, a nevasca apaga a tocha. Então agora a gente consegue acessar essa área, acendendo as quatro tochas, assim abrindo a porta que está aqui na frente. E a gente então vai acessar uma caverna escondida aqui na DLC. Nessa caverna tem três caminhos, um à esquerda com uma porta não muito escondida, um à frente e um à direita com um túnel aqui bem aberto. A gente vai primeiro para a esquerda, onde a gente vai encontrar o punho de ossos, uma arma super legal que tem aqui no Dark Souls 2, que tem um moveset bem Kung Fu, vamos dizer assim. E o Power Stance dela, apesar de requerer muitos atributos, ela dá um golpe semelhante ao Hadouken. É bem famoso o Hadouken aqui no Dark Souls 2, a maioria dos jogadores tem curiosidade de jogar com isso, porque é bem divertido. Logo em seguida, várias retentoras vão se levantar aqui, e você pode usar anseio. Eu tinha mais uma magia aqui para usar, para não precisar ter perigo de lidar com cinco ou seis inimigos ao mesmo tempo. Uma delas acabou me acertando no backstab, até foi legal para a gente ver a animação, mas eu acabei passando mais trabalho do que deveria aqui, porque eu não larguei anseio. Recomendo que você use anseio, se tiver, porque é muito mais fácil de lidar com elas. Apesar do dano delas não ser alto, é bem mais tranquilo de matar elas com uma distração. Logo em seguida, a gente vai à direita aqui, e vai achar a primeira das sentinelas flexíveis aqui nessa caverna. Essas sentinelas têm bastante HP, uma defesa bem alta, mas elas funcionam da mesma forma do que as outras que a gente já lutou. Com a diferença que não tem água para restringir o seu movimento, então a gente consegue se movimentar bem facilmente. Eu recomendo que você não use a mira para lutar contra elas, porque assim a sua movimentação fica bem mais rápida. E se tiver uma arma mais rápida do que a Murakuma, eu até recomendo que troque, porque o cooldown da Murakuma é muito alto, e a gente acabou levando uns golpes de bobeira aqui. Uma coisa que eu não comentei em Lois, eu deveria ter falado no começo do detonado, é que tem uma mecânica bem interessante aqui na DLC, que se você rolar na neve, seu personagem fica esbranquiçado. Enquanto você está com neve no corpo, algumas ações vão ficar mais lentas. Então quando você toma Estus, algumas coisas que você faz vão demorar mais tempo. Isso é bem noticiável nos chefes. Nos chefes, você acaba tomando dano e querendo tomar Estus, e sua personagem demora mais tempo ainda do que o normal. Então toma cuidado quando você estiver meio esbranquiçado, porque vai acontecer esse tipo de dificuldade para você. Aqui então a gente trocou para o Power Stance de Rapier e Espada Reta mais uma vez, e eu estou botando então o meu ataque máximo aqui com os dois anéis de dano, e o juramento sagrado para a gente conseguir dar mais dano do que antes na sentinela. Levei um golpezinho de bobeira, mas você pode ver que já está dando bem mais dano aqui, nós estamos com quase um terço do HP em cada combo. E aqui no terceiro ataque que a gente faz nessa sentinela, eu consigo matar ela mais facilmente. E no fundo da caverna a gente pega então a chave da guarda, que vai servir para abrir uma porta aqui na DLC, e nos dar acesso à última área aqui da Deloice, que são os arredores frígidos, onde está um chefe dos três que tem na DLC aqui. E é uma das áreas mais odiadas pelos jogadores do Dark Souls 2, mas eu vou mostrar alguns macetes aí para deixar essa área bem mais simples. Logo em seguida a gente segue então pela porta para a segunda fogueira de Deloice, e esse vídeo vai ficando por aqui. A gente aí com a nossa build 155 conseguiu passar pela primeira parte de Deloice, ainda sem liberar nenhum cavaleiro, mas de uma forma bem fácil, explorando toda a área. No próximo vídeo a gente vai pegar o primeiro cavaleiro, espero que esse vídeo tenha ficado legal, se ajudou deixa o like, não esquece de se inscrever, e até a próxima.